Esse é meu vídeo Sabe aquela dorzinha chata que você tem? A ver se pisou errado, um pouco de cãibra aqui, ou dor na coluna? Pois é, ele é um expert no assunto. Nosso querido Jefferson Gomes, ao som, à luz da Praça General Osório. Esse é meu vídeo O programa Gente Carioca conversa hoje sobre saúde, que é muito importante. Trouxemos agora um expert no assunto, Jefferson Gomes. Olha como ele está sentado, gente. Mostra aqui, Priscila. Eu não sento assim, olha a postura. A postura é muito importante, não é? Muito importante, sim. Muito, muito. Porque é o que melhora o nosso corpo, a nossa aparência, retarda o nosso envelhecimento. Desde que estejamos sentados corretamente, juntamente com a respiração, que é uma das coisas importantes, que muita gente respira muito mal. Cada vez que você respira mal, você envelhece antes do tempo. O que é a técnica de Alexander, Jefferson? A técnica de Alexander, ela é um trabalho todo corporal, que você vai aprender a sentar, levantar, falar. Você aprende a respirar, caminhar, que é muito importante isso para quem estuda teatro, é dança, para professores e para o público em geral. E a terceira idade serve? Para a terceira idade, muito, porque eu trabalho com terceira idade e dá um trabalho muito bom para ir tirando as dores, melhorando a postura deles. Tem muita gente que fica caidinha e melhora a depressão, ajuda muito para a depressão. Música, para quem dança, é importante a técnica. Canta, né? Canta também. Os cantores líricos, principalmente, usam muito a técnica de Alexander. Você acha que existe um excesso das pessoas que frequentam a academia? É demais isso? Eu acho que sim. Com certeza, hoje, eu observo, até porque eu sou mestre, estou ligado direto a esta área de educação, e a gente percebe que é muito movimento, às vezes, desnecessário, acarreta problemas de coluna, eu recebo muito isso no meu consultório, problemas seríssimos de coluna, pelo mau hábito, mau uso do corpo durante os exercícios. Agora, por exemplo, quem vai dar um salto, quem vai fazer uma acrobacia, é preocupante também, né? Quem não está acostumado, pode se preparar? Pode também se preparar com a técnica de Alexander. Quem gosta de andar de cavalo, é importante para quem está dirigindo, é importante a técnica de Alexander, você saber usar o seu corpo durante o movimento que você está ali fazendo. Você usa acupuntura? Eu uso, porque eu sou acupunturista também. Tenho consultório de acupuntura na rua do Catete e na cidade. E acupuntura são as agulhas que resolvem os problemas, as dores? Com certeza, tira muito as dores das pessoas. Na verdade, cada dedo, cada intervalo do dedo, tem como ligação com alguma doença? Tem, com certeza. Pode dar um exemplo? Olha só, geralmente eu abro acupuntura para pacientes mulheres na mão direita, no IG4, e o fígado do pé esquerdo dela, o F3 do fígado, para equilibrar, para diminuir a tensão. É muito importante isso. E eu também trabalho com hipnose durante as sessões de acupuntura. Hipnose? Toda pessoa aceita hipnose? Às vezes aceita. Eu nunca falo de que é um relaxamento e dali eu faço a técnica que eu estudei e dá muito certo. A pessoa dorme ou fica em transe? Ele fica em transe, ele sabe do momento que ele tem que voltar, às vezes eu tiro, às vezes ele sai, eu programo para ele voltar e ele volta. Isso é perigoso, não é? Sozinho fazer, né? Sozinho, desde que você tenha um bom conhecimento, o cliente tenha aquele conhecimento, aí ele pode fazer. Agora a saúde depende de quê? De uma boa alimentação. Como é que você vê isso? A saúde depende de uma boa alimentação. Muito. Isso é muito importante a saúde. Você é contra? O que você é a favor? Olha, primeiro eu sou contra logo cigarro. Para mim, quem fuma, álcool, drogas, né? Em geral, não tem muito a ver com a sua saúde. E aí a alimentação interfere? Com certeza. Tira fome o cigarro? Às vezes, tem gente que acha que tira, tem gente que está muito ansiosa, acha que fumar vai resolver o problema, que não vai resolver o problema de quem está fumando muito. Isso acarreta doenças, né? Qual que seria, assim, um conselho dos nossos espectadores, na hora de acordar, come o quê? E na hora do almoço, come o quê no jantar? Olha, tem gente, eu sempre recomendo, procura uma nutricionista, né? Para poder passar uma alimentação correta. É importante isso. Você ter uma nutricionista, um nutricionista, qualquer coisa que faça esta alimentação corretamente, é muito importante isso. Você amanhecer, se alimentar corretamente, né? Fazer os exercícios que você tem que fazer, isso previne muita coisa, muitas doenças. Se eu sou magro, eu queria engordar, a essa altura da minha vida, da minha idade, você acha que eu conseguiria engordar ou fico assim mesmo? Falando em telespectadores, me perguntam isso. Olha, eu te aconselho, permaneça no corpo que você está. Não exagera, né? Não, não exagere em nada. Que você está bem e mantenha isso. Porque engordar é fácil, depois emagrecer, eu acho muito difícil. As mulheres que são muito bombadas, como é que você acha isso? Ficou até um pouquinho masculinizado, o que você acha? Eu acho isso também não legal para elas, que elas não ficam mais femininas como elas eram. Mexer o corpo, acabou. Isso é um excesso? É excesso. Ginástica, né? Ginástica também é excesso. Faça uma coisa para melhorar o seu corpo. Não que venha ficar deformada, não. Bom, Gerson, muito obrigado. Para te encontrar, como é que faz? Olha, meu telefone é 2242-1685. O outro é 9354-2045. Estou à disposição. Um conselho final sobre a saúde, sobre a sua técnica, sobre o seu trabalho. Nossos telespectadores são muitos em vários horários, até crianças. Olha, cuide melhor da sua saúde. Viva bem, com saúde. Obrigado. E você é gente carioca. Muito obrigado. Fernando Resch. Esse é meu vídeo. Não durmo sem ver esse programa maravilhoso que eu já apareci várias vezes. Gente carioca. Arrasa. Beijos. Esse é meu vídeo. E agora, sem eles não podemos viver. Eles são a nossa base. Eles são o nosso elixir de viver. Elixir do amor. Elixir da loucura, de tudo. Os nossos comerciais. Esse é meu vídeo. Super Vídeo Produtora. Equipe altamente especializada. Equipamentos de última geração. Guarde suas lembranças para sempre. Gravações de eventos, programas e reportagens. Recuperação de áudio e fitas de vídeo morfadas e danificadas com o tempo. Qualidade profissional. Oferta de inverno. Preços congelados. O melhor preço e bom atendimento você só encontra aqui. Laranjeiras Telefone. 2285-7000. Nossa Senhora de Copacabana 2523-6000. Parada Ribeiro 2255-4000. Entregas em domicílio grátis. Drogaria Wilson. Você está assistindo Gente Carioca. Me chamo Elvis. Não é pecado te pedir um beijo. Agora, por favor, vem e me lembra. Corra.